Isto é uma maratona, temos muitos jogos pela frente. O importante é que estejamos todos juntos. Ganhar tudo a gente quer. E os jogadores fizeram tudo para ganhar. Não houve competência no máximo para meter a bola lá dentro. Isso é uma questão de trabalho. Agora, falta de dedicação, falta de ambição e determinação no jogo, isso não houve. E no fim, obviamente que gostamos de receber palmas quando ganhamos e gostamos também que reconheçam essa determinação que tivemos no jogo quando perdemos. E nós todos juntos somos muito fortes. Penso que o slogan é fantástico. Dragões juntos, somos fortes. Eu sei que isto agora para as redes sociais é fantástico. Vão-me insultar e vão-me dizer, estou-me a cagar para isso, deixem-me dizer. Estou com vontade de dizer isto. Estou-me a cagar para isso. Eu estou com o foco naquilo que é a minha equipa. E eu lutar para ser campeão outra vez este ano.